Bom, eu pilotei ele, hoje é dia 29, pilotei o Telo ontem dia 28, aí eu fui lá em cima, bati na árvore lá e depois eu bati aqui nessa palha, só que do lado de lá. Coloquei o stick pra frente e ele não parou, ele foi e bateu e caiu na areia, ele caiu virado. Aí depois que ele caiu a segunda vez eu percebi, vou dar uns petelecos aqui ó, ok, ok, ok. Essa aqui, quando eu dava peteleco nela, ela fazia um barulhinho como se estivesse arranhando e ela rodava pouco, fazia um barulhinho como se estivesse travando. Aí, tava esse barulho, eu liguei, aí os quatro, os motores acionavam, esse demorava a acionar, a girar e depois, quando eu desligava, esse era o primeiro a parar. Fiz de novo, os três acionaram ao mesmo tempo, esse demorou um pouquinho, acionou. Quando eu desliguei, esse foi o primeiro a parar novamente. Aí eu fiz outro voo, fui pra lá, não sei se dá pra ver uma árvore sequinha, maior, uns galhos menores lá. Fui até lá, voltei, pousei. E em casa, de novo, eu vi que tava, essa hélice aqui, tava fazendo barulho. Aí eu comecei a girar ela pra um lado e pro outro, fui girando pra um lado e pro outro. E parou o barulho, e ela voltou a girar normal. Aí, eu acho, eu acho que deve ter entrado areia. Bem aqui, não sei se tá focando. Bem aqui tem um buraquinho. Mas do jeito que entrou, saiu, porque ele tá girando normal. Agora eu vou fazer o teste e depois ele tá sem fazer barulho. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, quando eu fiz o teste agora, ver se ela vai se as duas vão girar. Se uma vai girar. Girando normal, ao mesmo tempo, e começando e parando ao mesmo tempo. Beleza. Agora sim. Teste real agora. Essa arvorezinha que eu vou ali, pra fazer um giro nela. Aí. Agora sim. Tá funcionando direitinho. Olha o garbinho aqui. Nossa. Olha lá o parquinho. Passar por cima dela. Nada de passar por baixo, pra não cair. Passar aqui. Agora sim. Passar aqui. 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 Beleza, agora sim, agora descendo direitinho, e ontem eu calibrei o EMU dele Chegaram o André ali, André, dá um tchauzinho aí, vai, dá um tchauzinho aí, vai cair Maravilha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto